Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é do passo a passo deste barradinho com efeito rendado Super fácil e econômico O caseado para fazer ele tem que ser contados com múltiplos de 4 Então, cada motivo utiliza 4 espaços do caseado 1, 2, 3, 4, aqui o primeiro motivo 1, 2, 3, 4, o segundo 1, 2, 3, 4, o terceiro Então, vem contando de 4 em 4 espaços até o final do pano Eu deixo fixado no primeiro comentário a quantidade certa de caseado Para qualquer tamanho de pano Então, aqui o meu eu fiz na cor rosa É um rosa escuro Mas eu já estou imaginando ele feito na cor branca Aí, se caso vocês gostarem deste barradinho Em qual cor vocês imaginam fazer ele? Então, deixa aí nos comentários para eu saber É feito com apenas 5 carreiras Mas apesar de ser feito com 5 carreiras Ele é super econômico Então, eu vou utilizar para fazer a amostra deste barradinho Com efeito rendado Essa linha rosa com o tex 295 Mas pode ser utilizado qualquer tipo de linha E a agulha 1.75 Um paninho de amostra que eu já fiz o caseado E eu deixo a aula deste caseado também fixado no primeiro comentário Então, aqui neste paninho eu fiz oito espaços Vou fazer dois motivos E eu vou começar na frente do pano na primeira carreira O meu caseado ele é com 3 correntinhas Porque as correntinhas são apertadas Quem tiver as correntinhas maiores Pode fazer com duas Então, eu amarrei a minha linha aqui no canto do caseado E venho no mesmo espaço Onde eu amarrei a linha E vou subir Uma correntinha que equivale Aliás Cinco correntinhas Uma, duas, três, quatro, cinco Então, sobe cinco correntinhas Três que equivale a um ponto alto E duas de espaço Já faço uma laçada Pulo o primeiro espaço E venho no ponto E faço um ponto alto No ponto do caseado Começando com esse quadradinho Nesse segundo espaço Eu faço dois pontos altos No ponto Um ponto alto No terceiro espaço Dois pontos altos No ponto No ponto Um ponto alto Faço uma, duas correntinhas de espaço Pulo um espaço E faço um ponto alto Uma, duas correntinhas de espaço Pulo um espaço E faço um ponto alto No ponto No próximo espaço Dois pontos altos Um ponto alto Um ponto no ponto Dois pontos altos No penúltimo espaço E um ponto No ponto Duas correntinhas de espaço Pulo o último espaço E venho bem no canto E faço um ponto alto Então, ficou assim a primeira carreira Um quadradinho Sete pontos altos E um quadradinho Então, aqui é do primeiro motivo Aqui um quadradinho Sete pontos altos E um quadradinho Do segundo motivo Vou virar E vou fazer a segunda carreira Então, virei no avesso do pano Agora, eu subo uma correntinha Apenas Aqui em cima do ponto alto Que equivale a um ponto baixo Dentro do quadradinho Eu faço mais dois pontos baixos No primeiro ponto alto Dois sete pontos Um ponto baixo Então, eu fiquei com quatro pontos baixos Vou subir Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete correntinhas Então, eu subi sete correntinhas Porque tem que ser quantidade Ímpar de correntinhas Pode ser sete Pode ser nove Pode ser onze Eu vou precisar de sete Já venho aqui nesse último ponto E faço um ponto baixo Então, ficou uma alça E a alça ficou assim Nem muito grande E nem muito pequena Fiz um ponto baixo Aqui no último ponto E nesse primeiro quadradinho Faço dois pontos baixos No ponto alto Um ponto baixo No segundo quadradinho Dois pontos baixos E no primeiro ponto alto Um ponto baixo Então, eu fiquei com quatro pontos baixos Aqui no início E aqui no meio Eu fiquei com sete Que aqui são dos dois motivos Então, aqui eu completei sete pontos baixos Agora, já subo as sete correntinhas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis E sete Venho no último ponto E faço um ponto baixo Aqui nesse último quadradinho Eu faço dois pontos baixos Dentro do quadradinho Eu, o último ponto Pra completar os quatro pontos baixos Eu faço na terceira correntinha Dessas correntinhas aqui do final E esta é a segunda carreira No avesso do pano Começa com quatro pontos baixos E termina E no meio sete Ao longo da carreira Agora, vou virar Na frente E vou fazer a terceira carreira Subo uma correntinha Em cima do primeiro ponto baixo Que equivale a um ponto baixo No segundo ponto baixo Eu faço um ponto baixo E no terceiro Um ponto baixo Vou pular o quarto ponto E fico com três Subo uma, duas, três Correntinhas de espaço Com a quantidade Que nem fique embabadado E nem encolhido Eu vou precisar de três Faço uma laçada E venho na quarta correntinha Das sete Que fica bem no meio E faço dois pontos altos Um Dois Dentro da correntinha Faço uma, duas correntinhas Dentro da correntinha Faço mais dois pontos altos Formando um lequinho Uma, duas, três Correntinha de espaço E aqui nesses sete pontos baixos Eu vou pular o primeiro E o último E vou ficar com cinco pontos baixos Então, fiz pontos baixos Então, fiz pontos baixos Sobre pontos baixos Eu fiquei com cinco Vou pular Pulei o primeiro E vou pular o último Faço as três correntinhas E venho na quarta correntinha E faço dois pontos altos Uma, duas correntinhas Venho no mesmo espaço Da correntinha E faço dois pontos altos Formando um lequinho Uma, duas, três correntinhas Aqui eu tenho quatro pontos baixos Vou pular o primeiro E vou ficar com três Então, eu fiquei com três Aqui no final Como eu comecei E aqui no meio Eu fiquei com cinco Agora, viro no avesso do pano E vou fazer a quarta carreira Que é a penúltima carreira Aqui eu tenho três pontos baixos Eu subo uma correntinha Em cima do primeiro ponto Que equivale a um ponto baixo No segundo Eu faço um ponto baixo Pulo o terceiro E fico com dois Subo uma, duas, três correntinhas E aqui nesse primeiro ponto alto do leque Faço um ponto alto No segundo No segundo faço um ponto alto No espaço do leque faço dois pontos altos Uma, duas correntinhas Mais dois pontos altos no espaço do leque Desse lado Desse lado Ponto alto sobre ponto alto Nesses dois pontos desse lado E eu fiquei com quatro pontos de cada lado do leque Uma, duas, três correntinhas Aqui eu tenho cinco pontos baixos Pulo o primeiro E vou fazer esses três do meio Pulo o primeiro e o último Aliás E faço esses três do meio Ficando com três pontos baixos Subo uma, duas, três correntinhas Aqui nesse leque eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto Aqui dentro dois Duas correntinhas mais dois E desse lado ponto alto sobre ponto alto Como fiz aqui nesse primeiro leque Então eu já repeti o leque aqui do segundo motivo Fiz as três correntinhas Aqui eu tenho três pontos baixos Pulo o primeiro E faço os dois últimos Terminando como comecei Com dois pontos baixos E aqui no meio eu fiquei com três Então eu estou aqui no avesso do pano Com a quarta carreira Já vou virar na frente Pra fazer a quinta E última carreira Virei aqui na frente Em cima desse primeiro ponto baixo Eu tenho dois Em cima do primeiro Porque eu vou pular esse último Eu subo Uma, duas, três correntinhas E já venho no primeiro ponto do leque Faço um ponto alto No segundo um ponto alto Uma, duas correntinhas de espaço Vou pular esses dois últimos pontos E venho aqui dentro do espaço E faço Três pontos altos Um, dois, três Subo uma, duas, três, quatro Correntinhas Em cima aqui do último ponto Faço um ponto baixo Formando o picô Volto no espaço Faço três pontos altos Então formou esse lequinho Faço uma, duas correntinhas Venho nos dois últimos pontos E faço ponto alto Sobre ponto alto Então eu pulei dois pontos Aqui no final Aqui desse lado E aqui eu pulei no início Faço uma, duas, três Correntinhas de espaço Aqui eu tenho três pontos baixos Eu venho Pulo o primeiro e o último E venho no meio No segundo ponto E faço um ponto baixo Então o meu primeiro motivo Já ficou pronto Subo Uma, duas, três Correntinhas Faço dois primeiros pontos Aqui do leque Ponto alto Sobre ponto alto Duas correntinhas No espaço do leque Eu vou fazer o leque Com três pontos altos Um picô Com quatro correntinhas Mais três pontos altos Completei o leque Com picô Já faço duas correntinhas E faço dois pontos Aqui no final Então fiz dois pontos Aqui no final Nos dois últimos Pulei aqui os dois primeiros Faço uma, duas, três Correntinhas Aqui eu tenho dois pontos baixos Pulo o primeiro E no último Faço um ponto baixo Faço uma correntinha Vou cortar a linha E vou mostrar Como ficaram os dois motivos A ponta da linha É só esconder aqui Por trás dos pontos E olha como ficaram Os dois motivos Se vocês gostaram Do vídeo Deixe joinha E até O próximo vídeo